Eu vou comer a minha velha e boa panqueca, já é seis e meia, esse dia não clareia, bora Olha, gente, isso aqui é dentro do Pajé Brás, aqui tá o Renato, a gente compra relógio E ali na frente, ó, já tá aquela placa vermelha, a Luísa, que a gente sempre fala, Luísa Eletrônicos, o LR Ó, super recomendo a Renato, viu, super gente boa, atende super bem Ó, a gente pega esse relógio, esses aqui estão 13, digital Ó, esses aqui estão 20 reais e a prova d'água 25 Tem muita variedade Tô aqui com o meu look, 25 braços, sempre esse Paramos pra ele comer um pastelzão Tá friozinho hoje Esse? Esse? Tá Estamos chegando na 25, chegando, vamos pra tempinho, um pouquinho, né? 5 minutos, 5 minutos Isso aí, ó, o barão de ladalho Ó, estamos descendo a ladeira furto geral E aqui do lado tem aquele estacionamento de 20 reais a diária Um cafezinho, água, banheiro, bem limpinho E aqui tem uma loja da Havaianas Aqui, ó, loja direita Aqui, ó Bem em frente ao metrô A gente nunca comprou não, mas a gente viu que é barato A rua de estacionamento é essa daqui, ó Estacionamento porto geral Lá no fundo Deixa eu dar um zoom Ó, aquele dali Hoje a 25 tá mais louca do que tudo Mais cheia do que tudo, olha isso Chegamos em casa agora Acho que é meio dia e 20 Deixa eu olhar aqui Fiz de 26 agora, a gente chegou em casa O Paulo já vai abrir a loja Eu vim só esquentar um cafezinho E fiz um lanchinho pra mim Ó É abacaxi Banana e orgulho natural Então eu estou comendo açúcar Nada com açúcar Esse vai ser meu lanchinho Só enquanto não chega o almoço Hoje Hoje o nosso Nossas compras acenderam, ó Fomos na Maden China Na PLB Gente, olha que aliança Linda que eu trouxe de lá Só que a caixa Tava faltando Ó, veio essa junto E essa aqui E esse aqui brilhante Aqui no meio, tá vendo? Eu já enfiei no meio Da minha aliança Daqui a pouco não tem mais dedo Pra tanto anel que eu estou enfiando aqui Mas olha que lindinho Foi 30 reais essa caixa Com 36 Ah, vieram essas duas diferentes aqui Mas que estão bonitas também Olha que lindinho Fomos no armarinhos Lucas mochila A gente pegou uma outra mochila aqui De outro lugar Pegamos algumas necessaires Tava encomendado Essa bolsa aqui Aproveitamos e pegamos Pegamos 20 reais, tá? Nessa malinha Pra não ter um contato de lá Deixa eu ver o que mais tem aqui A gente pegou controles também Relógios Deixa eu ver o que tem nessa Ó, controles Fones pra gente vender de 8 Vende muito bem essas daqui Ó 8 reais Deixa eu ver o que mais E aqui eu não consigo abrir E aqui eu não consigo abrir Pra mostrar Ah, despertador O cliente queria A gente pegou Mas eu odiei o atendimento desse Desse China aí Ai, que agoniante Comprar deles Ó Foi isso A gente demorou bastante hoje Pra trazer essas coisas, viu? Deixa eu ver o que tem aqui Até um sabão em pó Marromena Eu trouxe de lá Peguei essas velinhas Que eu tava atrás dessas velinhas Aromatizadas, sabe? Você coloca no potinho Fica a coisa mais linda E bem cheirosa Vou tirar e vou mostrando pra vocês aí Estamos findando o dia Ainda tem coisa ali Pra precificar Essa da armarinha É a que me dá mais trabalho Porque a nota é muito pequenininha Vou ficar procurando Coisinha bem pequenininha Ó Agora são 6 Vai dar 6 horas Estamos por aqui Findando o dia Então é isso Um beijo E até o próximo